A França enfrentou hoje a pior greve geral em 20 anos. Mais de 800 mil pessoas foram às ruas contra o projeto de reforma da Previdência do Governo. Em Paris, 90 pessoas foram presas. Foram registrados mais de 240 protestos em todo o país. Em muitas cidades, houve confrontos entre manifestantes e a polícia. Escolas e hospitais da França ficaram fechados, assim como a Torre Eiffel. A paralisação também afetou os serviços de transporte. 90% das viagens de trem de alta velocidade e centenas de voos foram cancelados. O presidente Emmanuel Macron quer simplificar o sistema de pensões na França, que tem mais de 40 planos com diferentes idades e benefícios de aposentadoria. Trabalhadores ferroviários, marinheiros, bailarinos da Ópera de Paris, por exemplo, podem se aposentar até 10 anos antes que o trabalhador comum. A reforma prevê a eliminação de dezenas de regimes especiais. Alguns sindicatos vão manter a greve até segunda-feira.